Ae, se liga, mas aqui vai ser uma expressão, olha essa danosa As novinhas não se sente, homem tem que ser pegado Hoje é dia de baile, elas já estão embrasadas Descentuam até o chão, quando escutam esse som Mas o que elas querem mesmo é o botico bom Botico bom, botico bom, essa novinha quer botico bom E aí, o que que você acha? Bom, bora, 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 bora Tchau, bora, 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 bora O cara do botico bom, o cara do botico chega a grana Ae, 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 ae 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 Ae, 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 ae Ae, 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 ae As novinhas não se sente, homem tem que ter pegado Hoje é dia de baile, elas já estão embrasadas Descendo até o chão, quando escuta esse som Mas o que elas querem mesmo é Novinho chegar na pista, novinha no talentim Essa mina é bonita, tá dançando só pra mim Ela me deu logo o papo, então alto e belo som Pra você ficar comigo tem que ter botico bom Botico bom, botico bom, essa novinha que é botico bom Botico bom, botico bom, você tem que ter o botico bom Botico bom, botico bom, essa novinha que é botico bom Botico bom, botico bom, você tem que ter o botico bom A novinha tão insistente, homem tem que ter pegada Hoje é dia de vale e ela já tão embrassada Descendo até o chão, pode escutar esse som Mas o que elas querem mesmo é botico bom Botico bom, botico bom, essa novinha que é botico bom Botico bom, botico bom, você tem que ter o botico bom Botico bom, botico bom, essa novinha que é botico bom Botico bom, botico bom, você tem que ter o botico bom Novinho chegar na pista, novinha no talentim Essa menina é bonita, tá dançando só pra mim Ela me deu logo o papo, então alto o belo som Pra você ficar comigo tem que ter Boutico Bom Boutico Bom, Boutico Bom, essa novinha que é Boutico Bom Boutico Bom, Boutico Bom, você tem que ter o Boutico Bom Boutico Bom, Boutico Bom, essa novinha que é Boutico Bom Boutico Bom, Boutico Bom, você tem que ter o Boutico Bom Ela é que é a cabintiva, o anel e o xandom Ela sai na madrugada, causa alguma sensação No compasso da batida vai descendo até o chão Se tu não tá preparado é melhor nem tentar não Pra ficar com essa gatinha tem que ver O dicubom, o dicubom, o dicubom Essa novinha que é botecubom Botecubom, botecubom Você tem que ter o botecubom Botecubom, botecubom Essa novinha que é botecubom Botecubom, botecubom Você tem que ter o botecubom